Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, vamos falar agora de moto, motocross, supercross, está aqui no estúdio o Tico, que é responsável pelo site, o blog Radical Norte X, um dos mais completos de Minas Gerais e do Brasil. E também o atleta Gugu Santos, Gustavo Santos, popular Gugu, 16 anos, ele é campeão da Copa Brasil de Supercross em 2009, líder das categorias intermediárias da Supercopa de Velocross e do Campeonato Norte Mineiro de Supercross. Vamos bater um papo com ele. Gustavo, quanto tempo você está nessa área de motocross, supercross? Comecei desde pequeno sempre gostei. Aí com oito anos mais ou menos, assim, oito anos, ganhei minha primeira moto. Desde lá, desde lá não parei. O seu pai é da área também de Supercross de moto? É, ele fazia trilha antigamente. É? Como é que o seu pai se chama? Júnior. Júnior. E aí, a partir daí, começou os tombos, hein? É, e aí... Fala um pouquinho da sua história, como é que foi? Comecei na categoria 65, com uma motinha pequenininha. Aí, já tive minha primeira fratura. Já quebrei uma perna. Foi... Parece que faz parte. Faz, eu tenho... Faz parte desse tipo de esporte. E aí? Aí, desde lá, eu troquei de moto. Fiquei muito tempo. Fiquei uns três meses parado e voltei a treinar. Muito treino, né? Aí, desde lá, eu troquei de moto e... Tá aí. A gente tá notando que você é um garoto alto, curso primeiro ano, né? Estuda lá no Imaculado. O primeiro esporte seu foi moto mesmo? Não gostou de futebol, de basquete, vôlei, natação, nada disso? No começo, eu tentei. Tentei karatê e futebol também. Mas não foi com o Catão, não, né? Também. Também com o Catão. Todo mundo acha que já passou por o Catão, né? É um craque ou é? Excelente professor. Só que não deu certo mesmo. Com moto, já foi outra coisa. É. Aí é paixão. Mas isso também tem um pouco de influência do pai, né? Tem. Com certeza, até sempre assim. As competições que você já participou. Enumera aí. Qual foi a que mais te emocionou? Que você fala, essa aqui não dá pra esquecer. Eu gostei bastante da... Que eu fui campeão, né? Que eu fui em todas as corridas. Foi a Copa Brasil. Mas também tá muito bom agora o campeonato de Tch. O Norte Mineiro, o campeonato de Velocross. É bom lembrar também que ele é um dos únicos garotos da idade dele que corre na categoria profissional e tá disputando entre os cinco. Ah, com 16 anos. Com 16 anos. É o único garoto que corre na categoria profissional e tá disputando com igualdade entre os cinco colocados. Ô Tico, a corrida de um modo geral, né? Precisa dizer de moto, de carro. Os atletas começam muito cedo. Tem 16 anos, né, Gugu? Sim. Assim, alguma competição nacional que você pretende disputar ou já disputou? Eu cheguei a uma etapa do Mineiro, em Conselheiro Lafayette. E mais pra frente também tô com treinar muito e pretendo ir pro Mineiro e mais pra frente até o Brasileiro, talvez. A gente trouxe aqui o Ruanzinho, o Lucas, né? Eles já foram campeões do Copa do Brasil, tá, se é o Brasil, o que mais, né, Tico? É, e participou do Brasil. Você nunca participou dessas competições, não, né? Só do Mineiro. Só do Mineiro. Mas já competiu com eles, né? Já. Apesar que você é mais velho que eles, a faixa etária, Tico, é até 16 ou até 15? Quando ele iniciou na categoria infantil, nessa época também os meninos ainda corrieram. Ele destacou na categoria infantil e o nível já ficou acima, então já passou pra categoria intermediária. Ele sempre foi o piloto que destacou, porque ele já saiu da categoria infantil e já foi logo pra uma intermediária. Infantil é até que idade? Até 15, 16 anos de idade. Não sei infantil, ele é infantil. Ele teria idade pra participar da infância. Só que o nível dele já tá bem acima, então já foi direto pra categoria intermediária e agora tá na categoria profissional também. Ô, Gugu, quem que é o ídolo seu nesse tipo de competição? Você tem algum ídolo? Eu tenho um ídolo internacional, que sempre foi, que eu gostei muito do Carmichael e do Bubba. O Bubba dá até umas palestras com ele, dá a mesma coisa. Eu tenho uns meninos que falam assim, meu ídolo é fulano de tal, mas meu ídolo não é meu pai, porque o pai tá assistindo. E o pai é o patrocínio, geralmente ele que banca tudo. O seu pai também é, né? Não precisa nem falar, né? É ele que banca tudo. Você tem patrocinador? Meu pai. Seu pai é daqueles fanáticos mesmo, que chega lá. Se não ganhar, ele não dorme à noite também. Vixe, muito. É desse, né? Os pais são assim mesmo. Vamos dar um abraço pra ele. Ele tá aí assistindo também o programa. Qual que é a próxima competição que você vai disputar? Vou disputar a próxima é nesse feriado, terça-feira, dia 15. Dia 15. Que é a Capitão Enéas. Qual que é? Campeonato Norte Mineiro. Fala nisso, Chico. Você tem uma promoção nova aí, né? Qual que é? Não, tem uns eventos novos. Dia 15, dia 12, agora tem uma etapa da Supercopa de Velocross em Monte Azul. E dia 15, no feriado de 15 de novembro, tem a quinta etapa do Campeonato Norte Mineiro de Supercross em Capitão Enéas. Um Capitão Enéas. E estamos chegando na reta final, dia 27, provavelmente será o encerramento na cidade de Tayubiras. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o Gugu, ele campeão da Copa Brasil Supercross e Tico, que é organizador desses eventos radicais. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você, comparecer lá na Carina Leste Confecção. Se você quer confeccionar uniformes personalizados para eventos esportivos, seja ele de motocross, supercross, pode comparecer lá, na rua São Geraldo 56, perto do Trevo da Unimot. Tem desconto especial, acima de 20 peças. E se você chegar lá e falar que assistiu o nosso programa, vai ganhar uma camisa personalizada com foto da sua preferência. Sai daí não, que daqui a pouco a gente volta.